Neste vídeo, aquilo que pretendemos é perceber se, com as informações que temos aqui disponíveis, conseguimos ou não justificar que o triângulo ABC é congruente com o triângulo CDA. Será que conseguimos justificar que estes dois triângulos são congruentes? Isto é, será que conseguimos justificar que estes dois triângulos são geometricamente iguais? Parem o vídeo e vejam se conseguem responder a isto sozinhos. Muito bem, vamos então avançar juntos e vamos então tentar perceber que informações temos acerca destes dois triângulos. Temos aqui duas indicações. Não nos dizem a amplitude destes dois ângulos, mas uma vez que o símbolo usado é o mesmo, isso diz-nos que a amplitude do ângulo BAC é igual à amplitude do ângulo DCA. Muito bem, então sabemos que o ângulo BAC é congruente com o ângulo DCA. Estes dois ângulos têm a mesma amplitude, são congruentes. E mais, o que mais sabemos acerca destes dois triângulos? Bem, além disso, o segmento AC corresponde a um lado de ambos os triângulos. Estes dois triângulos têm este lado em comum. Podemos então dizer que o lado AC, o lado AC, é comum. O lado AC é comum aos dois triângulos. E mais, será que conseguimos extrair mais alguma informação acerca destes dois triângulos a partir do que temos aqui nesta imagem? Bem, poderão sentir-se tentados em achar que também o ângulo de vértice em B é congruente com o ângulo de vértice em D, uma vez que têm um aspecto bastante semelhante. Ou acharem que o ângulo ACB é congruente com o ângulo CAD. Mas reparem que, ainda que isso até possa ser verdade, essa informação não nos é dada. E por isso, não podemos assumir que só porque os ângulos nos parecem congruentes, eles efetivamente o são. E por isso, se forem estas as duas únicas informações que temos acerca dos triângulos ABC e CDA, então não podemos justificar que eles são congruentes. Podem até ser, mas nós não o podemos justificar. Mas e se tivéssemos um pouco mais de informação? Se soubéssemos, por exemplo, que este ângulo é de 31 graus e que este ângulo aqui tem 57 graus de amplitude e este aqui tem, por exemplo, 92 graus de amplitude. Será que com estas informações adicionais, já conseguimos justificar que o triângulo ABC é congruente com o triângulo CDA? Bem, antes de mais, as informações que já tínhamos continuam a ser verdade. O ângulo BAC continua a ser congruente com o ângulo DCA, uma vez que continuamos a ter este símbolo, esta indicação, que nos diz que estas duas amplitudes são iguais. E se estas duas amplitudes são iguais, sabendo que o ângulo BAC é de 92 graus, tem 92 graus de amplitude, então também o ângulo DCA terá esta mesma amplitude. O ângulo DCA tem 92 graus de amplitude. E por isso, não só esta informação se mantém, como agora até conhecemos a amplitude desses ângulos. Podemos dizer que a amplitude do ângulo BAC é igual à amplitude do ângulo DCA, a amplitude do ângulo DCA, que por sua vez é igual a 92 graus. Conhecemos essa amplitude, é igual a 92 graus. E, portanto, esta afirmação que tínhamos anteriormente mantém-se. Temos dois ângulos congruentes. Além disso, o lado AC continua a ser comum aos dois triângulos. Também esta informação se mantém. Mas o que mais conseguimos extrair agora que temos esta informação sobre a amplitude de alguns dos ângulos? Bem, uma vez que aquilo que queremos é justificar a igualdade destes dois triângulos, para o fazermos, precisamos de saber que existe pelo menos congruência entre um par de lados correspondentes. E em relação ao comprimento dos lados, temos apenas informação sobre um lado, o lado AC, que é comum aos dois triângulos, e conhecendo apenas um lado, o único critério que nos poderá eventualmente justificar a igualdade destes dois triângulos será o critério ângulo-lado-ângulo. Temos, então, um lado congruente, este lado que é comum, e precisamos de perceber se os ângulos que são adjacentes a este lado são congruentes. Ora, já vimos que de um dos lados isso acontece. Temos aqui um ângulo de amplitude de 92 graus, e aqui também. Mas, e será que aqui vamos ter também um ângulo de amplitude 57 graus, como acontece aqui, deste lado? Bem, temos aqui duas amplitudes conhecidas. Podemos calcular a amplitude deste terceiro ângulo. E como é que o fazemos? Sabendo que a soma das amplitudes dos três ângulos internos formados por um triângulo é sempre igual a 180 graus. E, por isso, conhecendo a soma destas duas amplitudes, esta terá de corresponder ao que nos falta para chegar a 180 graus. Vamos, então, adicionar 92 graus com 31 graus. 31 graus. E isto vai ser igual a, ora, 9 e 3, 12, 123 graus. A soma da amplitude destes dois ângulos é de 123 graus. Então, a amplitude deste terceiro ângulo terá de corresponder a 180 graus menos 123 graus. Terá de corresponder ao que nos falta para chegar aos 180. E isto vai ser igual a, ora, 3 para 10 são 7 e vai 1, 13 para 18 são 5, 57 graus. Estamos, então, a dizer que a amplitude deste ângulo, a amplitude do ângulo CAD é de 57 graus. É de 57 graus. E 57 graus é a mesma amplitude que aqui tínhamos. E, por isso, podemos, assim, concluir que o ângulo CAD é congruente com o ângulo ACB. O ângulo CAD é congruente com o ângulo ACB. E sabemos isso porque a amplitude do ângulo CAD é igual à amplitude do ângulo ACB e ambas são iguais a 57 graus. Assim, temos, então, um lado que é congruente, porque é comum aos dois triângulos, cujos ângulos adjacentes são congruentes. Temos aqui um ângulo de 57 graus de amplitude e aqui um de 92 graus de amplitude. E, olhando para o outro triângulo, temos aqui um ângulo de 57 graus e aqui um ângulo de 92 graus de amplitude. Temos, então, um lado que é comum aos dois triângulos e temos, por isso, um lado com o mesmo comprimento em cada um dos triângulos adjacente a um ângulo que é congruente. Temos aqui o ângulo BAC que é congruente com o ângulo DCA, correspondendo a estes dois ângulos de 92 graus de amplitude. E, ainda, o outro ângulo, também adjacente a este lado que tem o mesmo comprimento, a este lado que é comum, onde encontramos ângulos congruentes, que correspondem a estes dois ângulos de 57 graus de amplitude. E, assim, com esta informação adicional, podemos, finalmente, afirmar que, pelo critério, pelo critério ângulo-lado-ângulo, concluímos, concluímos, que o triângulo ABC é, de facto, congruente com o triângulo CDA. E terminamos.